Oh Tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vêm do passado. Oh Tricolor, clube bem amado. Ó, a gente tá aqui hoje, você, você, a gente veio fazer uma correção, graças a CBF, entendeu? Houve uma troca, então ia ser no dia 31 de maio, a campanha do sangue vermelho, branco e preto, não vai ser mais dia 31 de maio. Não, vai ser no dia? Vai ser logo aqui, logo aqui, dia 26 de julho, mês 7. Este mesmo. Isso, então você, você, seu Paulino, isso, esse, até de você também. Isso, o corintiano também pode, o palmeirense também pode, e os flamenguistas também, não, vai no Rio de Janeiro. É, não, vai lá. É. Você, venha, venha, venha lá, tá? Venha lá na Fundação Pro Sangue, ok? Lá na Doutora Enérgica, ele é guiar, lá no HC, tem a Fundação Pro Sangue lá. É, lá embaixo, no último vídeo, quase. Você vai doar sangue, você pode ajudar até 3 vidas. Curte a página do Face da Fundação, tá? Fundação, não, é Pro Sangue. Facebook barra Pro Sangue, tá? É, procura lá. Curte e compartilhe os comunicados da Fundação, ok? Que você pode estar ajudando mais vidas ainda, ok? Com certeza. E vai dia 27, não. 26. É 26, 26 de julho. Vai aparecer escrito aí embaixo, tá? Agora ele aprendeu, mais ou menos, como fazer. Então, é capaz de aparecer aqui embaixo, assim, talvez. Pode ser, é, 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 é. Tá. É. É, né? É isso? Mas a luz estava boa, será? Eu não sei, tá irritando a minha, meus olhos. Eu já sou japonês, tô com o olho fechado, assim, deve ficar meio esquisito, né? É. É. A gente veio aqui só pra isso? Só. Só pra filmar pra vocês. Só que a gente não faz pra vocês, tá vendo? É. Tchau, mãe. Tchau, mãe. Tchau, mãe. Tchau, mãe. Tchau, mãe. Tchau, mãe.